Putaria avançada, pra tocar no mandelão, é MC Dani, tá? É o abalo, tá aquele jeito, tá ligado, não é pai? MC, MC, MC menor, MC menor Vou pegar você e o menor pega sua amiga A festa rolando, só não pode ter intriga Gostou do abalo e quer sempre o prazer Então solta essa ilustrinha, que esmaloca quer ver Gostou do abalo e ela quer sempre o prazer Então solta essa ilustrinha, que esmaloca quer ver Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Puxa a tropa que pode chamar E você vai rebolar no somada Tapa teca, tchema, tapa, mata, 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 tapa, tchema Oi, Tapa teca, tchema, tá com xeira, cara pica não para Tapa teca, tapa, tá com xeira, cara pica não para É que ele bota, gota, 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 gostosinho Bota, gostosinho, é que ele bota, gota, 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 gostosinho Bota de quatro e solta tapa Gota, 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 gostoso Batati, pati, pati, tapana, pano, 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 pano Comunidade pra vocês que não sabem Eu fiquei... É o DJ Dogmao Cê não tirava? Pedindo a mídia Aceita, meu amor Vou pegar você e o menor pega sua amiga A festa rolando, só não pode ter intriga Gostou do abalo e quer sempre prazer Então solta essa revestinha, Cris maloca quer ver Gostou do abalo e quer sempre prazer Então solta essa revestinha, Cris maloca quer ver Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher vigorizada Hoje é a prova que pode chamar e você vem rebolando só prada Tapa, tche, pati, 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 pati Tapa, tchere, pati Tapa, tchere, pati, pati Tapa, tchere, pati Tapa, tchere, pati Tapa, tchere, pati Tá, tchere, pati É que ele bota, gota, gota, gota gostosinho Bota gostosinho Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe